Com apenas meia folha de cartolina, vamos fazer uma folha de palmeira para decoração. Fácil, rápido e para esse passo a passo você vai precisar da cola branca e cola quente da Tecbond. Você vai decorar aí a sua casa, você pode também vender, presentear, fica um arranjo lindo. Eu fiz apenas duas folhas, que é para demonstração, mas faz aí quantas forem necessárias para colocar aí na sua decoração. Deixe o seu like e compartilhe. Lata decorada com a tinta renda da Eliane Tanelli. O resultado ficou incrível, olha como que é fácil trabalhar com essa tinta renda. Eu vou deixar os contatos da Eliane Tanelli aqui na descrição do vídeo. Você pode adquirir esses produtos com desconto através do cupom da Flávia Martins, que é o Flávia 5. E você vai fazer artesanatos incríveis para utilizar, presentear ou vender. Deixe o seu like e compartilhe. Se o teclado do computador estragou, não jogue fora. Vamos reciclar. Dá para fazer muita arte com esse material. E nesse vídeo eu trago uma ideia fácil, simples, que é um par de brincos. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. Nesse vídeo eu trago uma dica para quem é artesão, trabalha com cola quente. Fiz um organizador utilizando lata de batata. E agora sim, os bastões de cola quente estão todos organizados no ateliê. Dica top para você fazer e utilizar. Nesse vídeo eu trago uma ideia fácil, rápida, para você reaproveitar aquelas colheres medidoras de leite em pó. Colei aí no papelão, apliquei uma demão de tinta spray da Tecbond. E esse é o resultado final. Deixe o seu like, seu comentário. Compartilhe a ideia com as suas amigas que tem colher medidora em casa. E até então jogava no lixo. Agora não mais. Vamos reciclar e decorar. E aí E aí E aí E aí E aí